Tá, posso ir? Nem a velocidade de 15 trens desgovernados se compara à vida de ansioso. Pensar se torna a palavra mais comum, tão comum quanto respirar. A terminada vida dessas pessoas, o que elas voltam se torna imenso de luto. Uma briga mal resolvida, algo que anseia fortemente ou o simples fato de acordar nos traz cada manhã mais 15 trens a ser empilhado durante o nosso jornal de diário. Não é nada fácil levar uma vida com a sensação de que os próprios pensamentos te traem. Não é fácil ser submetido à falha de pensamentos mal organizados. Não é fácil viver uma vida com pensamentos em si recorrentes. Nada fácil. Nada fácil se ver com uma doença psicológica desacreditada. Uma doença psicológica desacreditada. Por momentos, ter vergonha de ser quem infelizmente você é. E dar para pessoas que talvez não aceitem essa doença, para ela ter uma doença diagnosticada por um médico-oncologista, seria bem menos vergonhoso. E dar para as mesmas que não entendem que certas atitudes podem nos machucar, ou se você não desprece o sorvete a uma pessoa desviada, por que tome como os tão delicados nas pessoas ansiosas? Então, enquanto estiver lendo esse texto, no caso do Pinto, olhe ao seu redor, olhe as pessoas que com as quais quer sejam as doentes, olhe para os ansiosos e os acolhos. Os entenda. Faça com que eles se sintam orgulhosos de si, por aguentarem serem preços governados diariamente. Converse e os dê a mão quando precisarem de ajuda. Afinal, parecer que somos loucos há um mundo inteiro por aí. Ninguém espera misericórdia ou piedade, mas os filhos como vai hoje. Pode colocar o direito dos filhos por dia. Quando lhe falarem sobre ansiedade, depressão e pânico, jamais menospreve. Não é porque você não vê que não existe. Dê o filho, se faça presente. Uma palavra pode definir se a próxima mensagem vai ser milhante de bom dia, ou uma carta de suicídio. Isso não é coesia.